Os esportes coletivos, tem diferença do esporte individual? No esporte individual você consegue trabalhar melhor a fisiologia do exercício? Ou no esporte coletivo é significativo? É, o esporte coletivo é, eu acho que o termo que você usou é pertinente, ela é significativa e a maneira como se consegue controlar hoje, principalmente nas equipes que tem um pouco mais de infraestrutura, né? Por exemplo, sem o GPS, tudo isso que eu tô dizendo... Fica difícil? Fica muito difícil, a gente consegue controlar. Existem outros mecanismos. Quais são? Olha, pra uma equipe que tenha, por exemplo, recurso mais baixo, se eu conseguir um cardiofrequencímetro, que perto de um GPS é um valor infinitamente menor. Nós estamos falando aí de um frequencímetro que custa hoje algo em torno de 300 reais. Um GPS é uma fortuna. Uma equipe pra ter um GPS hoje, ela não consegue trabalhar com menos de 100 mil reais, ela não tem o sistema de GPS. Então, o frequencímetro já ajuda. Nós temos ali a resposta de frequência cardíaca deles, dos atletas, vamos monitorando isso, conhecemos qual é a frequência máxima dele a partir dos testes, das avaliações, conhecemos um pouco das velocidades deles em relação às variáveis, que é o limiar anaeróbio, limiar de compensação respiratória, VO2 máximo, velocidade máxima dele num sprint de 20, 30 metros, tudo isso é simples de alcançar, porque isso faz parte das avaliações que são realizadas no início da temporada. E a partir daí, pra você ver uma coisa, olha só, não tem o GPS, mas eu precisaria monitorar um pouco mais a distância deles. Os sistemas mais simples de GPS, a distância total, ele marca, né? São sistemas até simples e baratos, de fácil acesso, do ponto de vista financeiro. Só tendo a distância, já ajuda. E a partir daí, a gente vai marcando quantos sprints ele faz. Eu costumo brincar, falar, ó, é um pouco mais tupiniquim, né? Mas dá certo. Eu, na minha época, na época que eu trabalhei com a ferroviária, na primeira vez que eu trabalhei como fisiologista na ferroviária, isso foi 2006, 2007, e trabalhei também com o comercial de Ribeirão Preto, 2008, foi no acesso do comercial e depois também estive felizmente como fisiologista no acesso da ferroviária, em 2013, 2014, que era a equipe que era comandada pelo Milton Mendes. Lá em Ribeirão, no comercial, o técnico que iniciou lá foi o Wagner Lopes e quem subiu foi aquele que era considerado o rei do acesso. O Estarjo Ferreira. Eu trabalhei com ele por um tempo. Ele pegou a equipe já praticamente no acesso, mas quem subiu foi ele, fica mais um ali para o currículo dele. E eu era o fisiologista. Pela falta de recurso que nós tínhamos, até de tecnologia total naquela época, eu colocava em todos os treinos, eu colocava cones ao lado do campo, na lateral, de 10 em 10 metros. Então, eu fechava ali todo o campo com os cones de 10 em 10 metros. E sentava ali do lado, na arquibancada, e ficava monitorando, eu e mais um auxiliar, ficávamos monitorando as distâncias percorridas pelos atletas, selecionávamos em cada treino, né? Quatro atletas, cinco atletas, nós ficávamos em três. Era manual isso, né? Era manual, era tupiniquim total. Mas nós conseguíamos monitorar os setores. Então, monitora a defesa, monitora o meio campo, monitora o ataque. Monitorava um atleta de cada setor, em cada um dos treinos, e nós monitorávamos as distâncias, as acelerações, os sprints, para cada setor dentro do treino, e fazíamos isso também nos jogos. Nos jogos, a gente já desenvolvia um sisteminha nosso ali, sempre conseguia, deixava o cone um pouco mais longe aqui, quando era jogo aqui, era mais fácil para a gente. Mas deixava e nós conseguíamos ir monitorando. E aí nós íamos depois quantificando isso tudo. E, obviamente, você vai a partir daí também se apoiando na literatura, né? Daquilo que já vem sendo produzido de conhecimento em relação às distâncias, ao número total de sprints. E com isso a gente ia vendo também, de o primeiro para o segundo tempo, a perda de desempenho do atleta. Fazendo sprint, eu já tinha aquela distância ali do lado, né? Do campo marcado e a gente ia olhando para aquilo, monitorando. Depois, quando conseguimos filmar mais ali direto com o próprio celular, a gente filmava, já via o tempo, qual foi o tempo que ele levou para fazer esse sprint, o outro sprint. Chegava no segundo tempo, a gente já conseguia ver que estava caindo o desempenho. Só ali no cronômetro com o celular, vendo a filmagem, revendo os sprints, momento a momento. Então, era braçal total, mas a gente conseguia monitorar um pouco mais dessa carga interna. E pela própria resposta de frequência cardíaca. No ano da ferroviária, desse acesso, a gente comprou naquela época um software, que hoje já é obsoleto. Mas era um software naquela época, eu estou falando de 10 anos atrás, que era o First Beat, ele faz um monitoramento, eu digo que ele é obsoleto porque o GPS hoje cobriu isso, porque o GPS te dá a distância, te dá as acelerações, alguns sistemas de GPS no futebol te dão até as mudanças de direção, os ângulos que os atletas fazem as mudanças de direção. Se foi com 90 graus, se foi 180 graus, é um negócio fora de série. Mas naquela época nós tínhamos já algo que era de última geração, que era esse software, em que ele fazia, a gente deixava só um monitor de frequência cardíaca nos atletas, e nós fazíamos um monitoramento por telemetria dessa frequência cardíaca. Então, os atletas estavam lá no campo, eu estou lá na arquibancada, o laptop, o computador na mão, e tem a frequência cardíaca de todos os eles na tela, todos. 20 atletas. Então, eu ia monitorando com isso, a gente já definia as zonas, a gente separa a frequência cardíaca por zonas em função da frequência máxima do atleta, e vai definindo e vendo o tempo que ele permanecia em cada zona de frequência cardíaca. Isso é um indicador para nós de intensidade do jogo dele. Paralelamente a isso, nós íamos marcando manualmente o número de sprints que ele fazia. E nós tínhamos o que precisava, o que era o ideal, e a gente conseguia, a partir daí, perceber, por exemplo, do primeiro para o segundo tempo, a queda de desempenho. Nos primeiros 15 minutos já diminuiu a quantidade de sprints, ou diminuiu o tempo em que ele ficou na zona mais alta da frequência cardíaca. Significa que a intensidade do jogo dele, a velocidade média dele no jogo está diminuindo. Ele não vai ocupar espaço igual. É hora de tirar.